Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... É de verdade, é de ser de Deus Aê, aê, mas tá bom conversar no Free, estaria engraçado Eu vou chamar pro estudante pra me fazer meu improvisado Meu mano, sabe que eu sou sacai, você quer ganhar desculpa, volta pra casa Aí começa a estudar mais, porque cê sabe tão improvisado Meu mano, sabe que aqui você já tava errado Tu vê se liga, mano, você é feio Eu vou botar lá dentro da casa de sua cabeça, roubando o seu anjo do requeiro Seu foda, você é foda, a relaxa faz o cara Pra não pagar mais a chance da velha, não fizeram cair minha raiva Nunca se liga pra você ter, você é o estudante Só que ninguém hoje passa a bola pra você E você vai ficar mais do que ferrado Vai ficar pensando o que foi isso no improvisado Vai ficar pensando o que foi isso no improvisado Sendo que hoje eu te bato, vou ficar rindo e falar caralho pecado Eu vou ficar pensando o que foi, mas agora não Se é que é que está de novo, eu faço na improvisação Porque se liga, meu mano, eu tô tranquilão Eu mostro pra você como é que eu chego agora, eu faço o som Porque se liga, mano, você se fodeu, vai ter que perder um hoje E o que eu mesmo faço, você fala o que eu faço isso no! E aí! Satisfação, faça o respeito, rapaziada, dá-me junto mais uma vez Tenho que estudar man Não quero lidar! ó ó o o ó eu tenho que estudar e vou ficar orgulhoso tô descobrindo que eu era pra mim e fez outro ai, isso é impossível sabe meu, com o bote que não chega ao meu amigo jovem longe você cai só o caralho na futura você é tudo que sai Bate a lança de nada, meu amigo Que se te dando de um poema que tá viria te pedindo Ai, parceiro, tu não vai roubar meu lanche Tu sabe que achar batalha parceira com essa revanche Parceira com essa revanche Eu vou te achar cheio de rir, cabeça pegou o palanche Não entende o que eu falo Se a unidade não é até representar o seu lançado Fala que eu tô renovado Fica essa é a tua parte do teu parceiro que é culpado Ó, olha só tu nem a resposta Todo mundo sabe quando o pai de domingo te ouça Sabe por quê? Tu não tem truque Fica com as ganha o pau, parceiro, reclama no Facebook Sempre tu reclama e tenta adivinhar Tem educação, deixa eu continuar Não precisa nem passar bola Porque os estudantes têm orgulho de representar a escola Eu não ligo amado, eu adoro por não Sempre demonstro que o rap é a informação E o rap é a informação E o rap é a informação E o rap é o que eu devido ao demonstrar a educação Ó, eu não vindo pra quem me critica Sabe meu parceiro, tu cheiro de louco de chica Sabe que tu cheiro de louco de chica É noite de rica Toda a sua sombra que tá no pica E o rap é o tanto de frio Cê vai cair Será que a minha imagem cê vai desligir? Aí parceiro, tô só no dedo Tô batendo a perfeita, mas fica me chica Eu não vou na zona e abre o tempo Que você faz, não é meio pergoso Eu não quero ser rico e nem ser um famoso Não sou rico e nem sou famoso Eu vou ter um MC que vai desligir seu sistema adiposo Tu nem sabe o que é que é sistema adiposo Fica até perdido, tá complicado e nervoso Aê Quanto nocham Ai 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 Você falando risco que esse canal não vai se perder Nenhum si, nem nem é mais me tirando que você Agora é por você Eu tenho que divisir do outro Defesisłu do male De você aparecendo, porque Amarecido como nada Você é próprio, você não faz da pilotada Ai, eu faço impotentado Se rap é a informação, então eu mando Você tá desinformado É um orgulho louco, você tá divertido Eu chego tudo de chave, eu mando me proibir Eu mando pra final, eu chego campeão E mais um pouco que eu acho que é que é essa função Você falou que é, eu mando seu novo baú Correndo flores e falores, hoje tem mais de novo Tá doido, vem o povo pro meu povo Você pensou, caraca, é com esse moço Você tem bola mesmo, só que não funcionou Você viu como é que não está animando, mas é só Porque se liga, você é moleque Se tu é um estudante, você tá expulso da escola do rap E aí, rapaziada, quem gostou se manifesta aí na batada do real? Rap, é lá pra você, pra quem é que nós é não Quem acha que viu essa batalha aqui, como é que você é um estudante Se manifesta com uma batalha de alguma forma a ele Quem acha que viu uma batalha que foi o parceiro Johnny Se manifesta de alguma forma a ele Só levanta a mão quem acha que foi o Johnny Só levanta a mão quem acha que foi o Johnny É eu mesmo, pra quem é que eu potential É meu pão, eu vou chegar no instrumental Escudo esse applications da batalha do real Qualquer sim papelackage que é eu tirar no campeonão Eu chego com o cristal e vou fazer improvisação Meu mano, na moral, eu sou tranquilo O bicho tá travado, né? Mas que eu não assisto Porque se liga, mano, eu vou ser agora E no cristal está ligado que você vai embora Meu mano, eu faço uma parada Se o bicho chama de beijos, vou tomar meu celular emprestado Vamos tomar cerveja, vamos jogar sinuca Me conhece, eu vou escola de bicho, não sei como tapa na juca É um bagulho melhor, meu mano, não acredita Primeiro me conhece, depois tu me critica Você é o primeiro, mano, tem que ir a precisar, rapá Não conhece o senhor, não, conhece o Jonas É o cara de velho, batido o Jonas Esqueiro tá ligado, meu mano, é meu verdadeiro norte Eu amo meu nome, eu amo minha favela E o perante é me segurar igual você, o Jonas vai dar naela Aí, 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 aí Aí, aí, aí Vem cá, mano, velha, tá ligado, tá ligado, tá ligado, não Aí, 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 aí Você, amor, eu te passei Barquei, pra que eu não bater, me acho que o pegue vou você Aí, barquei, olha só, é bem ruim Para você também, tem que viajar de mim Olha só, falou que foi caô Chegou aqui, falou que o bicho travou Temos na hora que ele é competente O bicho não travou, acabou, porque o bicho travou muito a gente E ele não dá, gente, volta Se eu ligo na passada, eu vou te amassar Fala que é boca de deboche Único no alto pra ninguém que manda rir a tua voz Foda-se no Brasil, tudo é reprovado Na escola nada, ganha até recado E que você tá fazendo aí é um recado Falando no corretado, pois eu fui admirado Que é tudo de freestyle Meu parceiro sabe que hoje é o detalhe Fala que é que é de favela Que é o caralho, porque quando tá com maqui amarela O que é que é que é de際 Que é umハ o seu Se referência Aquilo que foi Que que é O que que é A A Como A E aí, rapaziada, vamos dar essa mão na aula aí, o abril tá com a mão, tem que cortar o round, é sem medo. Um vai passar, se tu escolher uma, não grita pra um, não grita pra outro não. Vamos pegar o barulho agora, que é o macete, ó. Fala o barulho só pro estudante. Fala o barulho só pro John. Fala comigo. Só levanta a mão, quem acha que é o John não vai contar a mão na mão. Apaga essa luz aí, pai. Aí, pessoal, tem como apagar essa luz aí pra dar dois amiguinhos de trânsito pra voltar? Só levanta a mão pro John, tá ligado? Quem acha que foi o John. Só levanta a mão, quem acha que foi o John. Estudante, pessoal. Estudante, certo pelo certo.